Muito boa noite, treinadores! Nós estamos começando aqui mais uma sessão de Pokémon, eu sou o Peppa e eu vou ser o GM dessa sessão. A gente vai começar aqui apresentando os nossos jogadores. Começando aqui pelo Caio, pode se apresentar aí Caio. Oi pessoal, meu nome é Caio e estou jogando com o Fao, e eu quero ser um grande originário de Pokémons Vadores. Logo em seguida nós temos o Fael, jogando com o Caile. E aí galera, eu sou o Fao, estou jogando com o Caile aqui de novo. O Caile é um treinador de Alola que veio pra Jotô... Jotô não, Canto. Vou tentar trazer a liga pra Lola. Tomara que um dia ele consiga. Em seguida nós temos a Mariana, jogando com a Elize. Oi gente, eu sou a Mariana, estou jogando com a Elize. De acordo com o Antrax eu estou fazendo a apresentação faz três dias seguidos. E tipo, isso é o máximo de interação social pra mim. Eu vou ficar três dias sem falar. A Elize é uma criadora, ela não é muito interessada em batalhas. Ela é mais interessada em poder abraçar, apertar e morder todos os bichinhos fofinhos que ela achar pelo caminho. E pra finalizar nós temos o Max, jogando com o Duncan. E aí pessoal, aqui é o Max. Eu estou jogando com o Duncan. O Duncan é um explorador. Ele está saindo por aí em busca de pokémons raros e lendários e saber a história deles. Muito bem. Muito bem. Na última sessão vocês estavam atrás de um certo equipamento, né? Dos rockets. E vocês foram até a floresta de Viridian. Né? Atrás desse equipamento. Vocês exploraram um pouco, evitaram uma colmeia de Beedreels. E pararam por aqui. Bem perto do equipamento, mas... Nessa cena aqui de briga com uma Beedreel. Então já começamos com o combate. Pode enrolar a iniciativa e todo mundo que for participar. Ok. Rolei cheater. Ah, eu rolei a do pompom, mas conta como se fosse a do Dito, por favor. Beleza. É que eu acho que o Dito não está aqui, né? É, deixa eu puxar ele. É que eu ainda não lancei. Não, sem problemas. Ah... Beleza. Se você apagar do pompom, já rola o dele aqui. Tá. Nossa, eu não fiz o talking do Dito. Ah, tá. Meu bad. Peppa. Não, sem problemas. Oi. Passei... Música? Uh... É que acabou. Acabou e eu não coloquei a outra. Eu esqueço que essa daí não fica pra repetir. Muito obrigado. Me lembrem, por favor, porque eu esqueço isso com facilidade. Hum... Eu vou modificar a iniciativa do seu Dito, tá? Beleza. Já tinha passado. Estão muito bem. O Ace é o primeiro arginho. Pode ir lá, Ace. Tá. Eu, como Kyle, só venho aqui, pego a pokebola da Kakuna que eu tinha lançado, volto correndo e falo pro Ace usar o Gush dele. Beleza. Eu acho que eu te dei a Kakuna. Ah, acho que a Kakuna não foi pra lista, pelo menos. E você vai usar ela, fica tranquilo. Eu sei, mas é de estimação. Tá até que sim. Ah, não... Cara, eu te dei a Kakuna, mas não... Eu te dei a Kakuna, mas eu não te dei a Kakuna. Eu botei ela no seu negócio, mas não deixei você controlar ela. Pronto. Valeu. Você vai usar o Gust, né? Pode rolar ele aí. Eu já defendo aqui. Então, muito bem. Cara, a Beedrill consegue dar uma esquivada, né? Então o dano vai ser menor. Mas, mesmo assim, é 4 de dano. Cara, a Beedrill nem sente. Ela desliza, assim, por todo o Vendaval que você causou. Fletchling. One Punch Bird! Bicada! Ele vai voando até aqui. Dá uma bicada na Beedrill. Deixa eu ver... Cara, você vai dar bicada nela, mas ela é muito ágil, sabe? Ela desvia da sua bicada lindamente. Droga! É... A Beedrill, como só tá o... Só tem um Pokémon aqui no alcance dela, né? Ela vai atacar o Fletchling. Isso! Errou! Pode ir, Chiclete! Vai, Chiclete! Eu escolho você! Chiclete! Copia aquela Beedrill e mostra pra ela o significado de raiva! Aqui... Beedrill... É só você me avisar que eu uso os ataques dela, tá? Se você quiser atacar... Não, eu não quero atacar. Eu quero fazer demonstrações de ódio. Ela voou 60 Fits. Pode ir lá e fazer suas demonstrações de ódio. Beleza. 60... Chega aqui do lado... E o que que eu rolo pra demonstração de ódio? É... Pode rolar o seu próprio Intimidate. Eu rolei o do Pokémon, tá? Tá. Sem problemas. Então... Vamos lá. A Beedrill... Vai responder o seu Intimidate com o Intimidate, então. Nós vamos fazer isso daqui uma briga de Intimidate, tá? Beleza. Hum... Cadê Beedrill? Chega. Hum... Hum... Intimidate... Ahahahah! Cara... Você chega... O... O Dito chega assim... Ele não só intimida a Beedrill, sabe? Ele faz umas coisas, ele dá umas fintas nela... Só que cara, ela dá uma planada assim, pra trás, porque ela tá realmente com medo. A sua Beedrill parece muito mais forte que ela. Faz cara de zangado, chiclete! Pode ir... Hunter. Ah... Fal, vamos combinar nossos ataques! É... Ace, volte! Eu trago o Ace e eu... Mando o Dratini. Caramba! Uhum... Go, Draken! Peraí, você vai tirar o Ace ou o Hunter? O Ace. O Dratini agora ele tá com o Ice Beam. Ah, sim. A Beedrill não é voadora, tá? Ah, foda-se ele não ia conseguir usar o Gust com todo mundo ali. Beleza. Ele ia, só ia pegar geral. Pode botar seu Dratini pra fora e rolar a iniciativa dele aí. Virando o turner já... Olha, essa frase não foi muito legal. O quê? Botar o Dratini pra fora. A maldade só não gosta de entender, tá? Ai, quinta série! Ai, quinta série! A gente não tem 10 anos, nós estamos 16. Eu não sei se tem muita diferença, hein. O Hunter vai fazer alguma coisa? Não. Ele vai avançar. Ele tá chocado, não tá? Boa pergunta. Acho que sim. Acho que ele tava envenenado. Tá, o problema dele foi que tá envenenado, é. É. Ah, como que funciona isso, na verdade? Ele vai dando o turno? O... não. O Iken, na verdade, você toma o dano uma vez e você vai recuperando um por turno. Você toma a diferença entre o seu roll e o coiso. Ah, tá. Ok. Ah, então ele consegue ficar em cima do Kakuna? Consegue, consegue. As Kakuna tão nas árvores. Tá, ele vai pra lá e vai dar Age no ataque do One Punch. Um, eu vou só tirar a Kakuna daqui pra não fazer confusão. Você vai dar Age? Quer dizer, você vai fazer um ataque combinado comigo, é isso? Isso. Beleza. Mareep? Eu sento do lado da minha rip e tô assistindo. Beleza. Ahn... Platinum? Então, ataque combinado. Beleza, podem rolar aí os dois ataques. Os dois acertam. Tá, então tem um bônus de mais dois do file, dano 10. É, dano 10. Então, vamos lá. Toughness... Cara! Porra, esse bicho é parrudo! É, no empate ela toma ainda, não toma? Não sei. Eu acho que ela passa no empate porque é um teste de dificuldade, né? De dificuldade, né? É, tá certo. Ela passou, ela passou. Então... Mas, cara... Ela tá... Ela tá resistindo bastante. Olha... Uau! Essa abdura é muito forte! Ela consegue aguentar um golpe de One Punch Bird! Agora é a vez dela. Como... Como ela tá intimidada... Aliás, como ela foi intimidada pra caralho no último filme... Ela vai tentar atacar, mas ela vai atacar menos cinco, tá? Não adianta muito. Ah... Vinte e dois pega, né? Oxi! Então, tá. É... Flatlin, quanto que as suas defesas? Ah, bem... Quanto foi o soltar? Quintos e sete pego com certeza. Minha defesa é... 18 máxima. Minha defesa é... Parry 17. Parry 17? Isso. Então, passou por... Então, passou por cinco. O dano foi dez. Certo. Define isso contra dez. Porque é multi-attafe. Pô, rapaz. Pô, rapaz. Ah, hein? Pô, rapaz. Hã? É... O... Flatlin toma um de dano, né? Pode dar um de dano nele. E... Mas... Cara, ele tá muito machucado. Ele tá bem mal. Chiclete. Vai intimidar de novo. Pode intimidar. Não. Eu vou falar pra ele fazer um voo mostrando todo o músculo que as Bidruns não têm. Beleza. Tirão de novo, Beb. Vai lá. Você acredita em mim, né? Acredito. Mas, cara, dessa vez... Dessa vez a intimidação não foi o suficiente. Ela tá prestando muito mais atenção nos atacantes que estão em volta dela aqui. Drayton, pode ir. Ah... Só confirmar se o Ice Beam... Ele... Ele não é fraco, né? Não. Tá. Ele dá um Ice Beam. Na verdade, ele vai... Esperar pra atacar junto com o resto do pessoal. Ah, daí de onde ele tá... Move ele porque ele tá com cover, tá? Tem muita gente em cima da Beedrill. Ele anda 30? Ele anda 30. Só ajeitar o quadro dele certo? Tem, tem. Não tem problemas. Ah... Acho que aqui ele tem menos. Não, daí ele tem uma linha direta. Tá. E ele vai atacar junto. Vai atacar junto? Hum. Com o Hunter? Isso, que o Hunter vai atacar junto com o One Punch. Ah, todo mundo vai atacar junto. Tá. Então... Rolem seus ataques. Beleza. Quem tá comandando ainda é o... Ainda é o... Pode ser... Tanto o Hunter quanto o Flatlin tem montagem, então. É, eu acho que esses dois vão dar mais dano. Pelo enquanto 6. Os rodando é maior. Ah, não. É o Ice Beam, tá? O Ice Beam não é... Tá. Então foi... 6. É mais 2 pra cada, né? É mais 2 pra... Um sucesso. Se tiver 3 sucessos... É mais... Mais... Mais 5. Basicamente. Como assim se tiver 3 su... Ah, se toma 3 sucessos. É tipo... É tipo aquele negócio do ataque último. Tá. Então o negócio foi mais ou menos o seguinte. Vocês conseguiram, porque... Foi 1 sucesso do Caio... Do... Do... Não. O sucesso principal não conta. É os sucessos filiares que dão bônus. Tudo bem. Mas teve 2 sucessos aqui do Hunter. E... Mais 2 do Draken. Porque é 20 a CA dele. Beleza. Beleza. Então é mais... 5 de cada um, é isso? Não, é mais 5. É mais 5. Basicamente é um golpe com vontade do Raul. Beleza. É 13. 13 de dano. Ok. Agora machucou. Bom, com 13 de dano ela machucou até que bastante. Porque é 28, né? Uhum. E vocês notam que ela tá meio lerda. Isso. Volte! One Punch Bird! Vai, Graviota! Ah, tá. Meu deuses. Ficou íntimo. Hum... Tinha rolado ela? Eu rolei aqui. Ah, que não apareceu aqui. Não? Não foi por iniciativa, na verdade. Não foi por iniciativa? Não. Agora foi. Agora foi. Ah, acho que tá me esquecendo. Não, agora foi. Acabou de... LERG. Então tá. Hum... A Beedrill, como só tem o Hunter perto dela, né? Ela vai bater no Hunter. Ah, o role 20 mesmo tá meio lardinho. Mas ela erra. Cara, ela vai balançando as duas agulhas dela com toda a força assim na direção do Hunter, mas o Hunter vai se esquivando. Boa, Hunter! Chiclete? Vamos... Vamos continuar rolando Intimidate. Beleza. Dezoito. Quatorze. Ela tá intimidada. Eu vou fazer isso com ele em todos os lugares que tiver boss, tá? Ele tem que se mostrar o melhor de tudo. Acho que nem ele tava fazendo lá com o Manky. Beleza. Draken? Ah, o... Ele vai atacar junto com o Hunter. Beleza. Eu vou só organizar a iniciativa aqui, porque zoou tudo, tá? Aham. O Draken é o... O... É. Então tá. A Beedrill vai tentar atacar o Hunter, mas como ele está intimidado ela vai ter menos dois, tá? É... Ela acabou de atacar aí? É que o turno tava zoado. Ah, tá. Mas quatorze ela erra de novo? Não erra? Quanto com as suas defesas? Ah, provavelmente se ela tem penalidade ela deve ter errado. É, tirou doze. Não, ela errou. Com doze ela erra. Ah. Graviota. Beleza. A Graviota vai se unir as pessoas e... Se der um ataque múltiplo também quando chega a hora dela. Então ela só vem aqui... E aguarda. Ela tava 60 feet deles? Você vê que eu não sei? Deixa eu ver. Tava. 60 feet, exatamente. Beleza. Se você apertar e clicar e apertar espaço, fica 60 feet. Aham. Chiclete? Pode intimidar. Vamo lá. Pelo menos as vezes eu tô rolando. Vamo, Peppa. É. Caramba. Intimidação eu tô trabalhando no seguinte. Se você intimidar ela 3 turnos seguidos, ela foge, tá? Não. Então... Vai, Pokémon. Ela tenta fugir. Calma. Pokémon é uma oportunidade. Vai. Isso. Vai. Então tá. Então... Mas agora continua... Mas gente, vocês já tem um... Widow. Pra que vocês vão querer... Porque eu... Porque eu... Porque eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou evoluir a Widow. Então... Beleza. Agora, no próximo ataque dela, ela vai atacar menos 5. Hunter pode fazer seu ataque combinado aí de todo mundo. Tá. Acho que ele errou dessa vez. Uhum. Quando erra, perde o ataque, né? Possivelmente. Não sei. Agora. Deve ser. Quando você erra, você perde o ataque combinado? Quando você erra... Você tava comandando, o herói que tava comandando. É. Não sei. O... Hunter tava comandando. Então perdemos. Perdemos. De boa. De qualquer forma eu mando a pokebola, vai. Então tá. Nós temos um macro de captura agora. Vixe. Como faz? Vamos agradecer ao Max. Agradece só depois que funcionar essa bagaça. O que que eu tenho que fazer? É uma boa pergunta. Max, o que que ele tem que fazer? Uhum. Peppa, você copiou o bagulho pra onde eu coloquei? Não. Eu imaginei... Não é esse pokeball aqui. Mas... Você terminou de escrever o macro nele? Hum... Então esse é o problema. Foi mal, não. Existe um motivo pelo qual eu te mandei o macro escrito. Depois. Hum... Não é... Não, nós não temos um macro de captura. É. Mas não tem problema. A gente... A gente põe aqui rapidão. Deixa eu abrir minha planilha no Excel. Pera aí. Eu tava com ela fechada. Foi mal, Marco. Você nunca entendido. Pra mim já tava tudo certo. Hum... Vai ser... Hum... A chance é baixa. Mas pode jogar. Tá. Shit. É... Eu espero o macro ou só rolo de 100? Rolo de 100 que é mais fácil. Tá. Eu tô... Eu tô... Eu abri a planilha do Excel aqui. Eu mexo no macro depois. 27. Foi mal. Pro pouco. Não. Sério? A gente tá trabalhando com menor. Ah, beleza. Beleza. A gente definiu que vai ser menor. Ok. Menos é pior. Mesas palavras. Não, não. Menos é melhor. Ah, menos é melhor. É, mas a chance é bem baixa. Ah. Ah, beleza. A Beedrill vai tentar atacar a menos 5. Hum... Mas ela vai atacar a Graviota, que parece que chegou agora e o Hunter não tava causando dano nela. E ela não tava conseguindo atacar o Hunter. Mas parece que a sina dela não conseguiu atacar. A Graviota não tem mais dodge, cara. A Graviota é... Poderosa. Graviota. Você vai esperar pra atacar com o Drake? Vou esperar pra atacar com o Drake. Pode atrasá-lo. Chiclete. Vamos lá. Vamos lá. Rola um de novo, Peppa. Tô pensando que talvez compensa mais atacar esse parado, não? Porque tipo, se um deles errar, erra todo mundo. Então, é que uma das vantagens é que a Beedrill tem pouca toughness, tá? Ah, tá. Ah, é? É. Mas, cara, ela tá morrendo de medo agora, porque tem uma Beedrill que parece que tá comandando aqui a bagaça. Não, agora... Ela vai catar e fugir. Droga, vou ter que sair catando outra Beedrill depois. Lembrando que a Kakuna evolui só por tempo, tá? Se você só deixar ela lá, ela evolui também. Ah, é? É. Que bom! É realmente um animal sendo casulo. Vocês querem atacar a Beedrill, ela vai embora. Parabéns Chiclete, você mostrou quem é a Beedrill que manda aqui. Eu vou atacar, eu vou tentar atacar a Kakuna de novo. Então... Beleza. Você pode fazer seus ataques de oportunidade antes disso, viu? Porque ela tá saindo daí. Então... Wing Attack. Nossa! Acho que eu errei. Erra. Tá, o pack. Crítico! Não! Vai embora! Vamos ver. É 11 mais 2, 13. Tá bom, né? Droga. Ah, mas mesmo assim. Ela vai ganhar uma Injury e ela está lerda de novo. Pokébola de novo! Peraí, deixa eu botar aqui. Pode rolar. Você taca a Pokébola. Mesmo rodo, Therese. Ela balança, balança, balança. Balança, balança, balança. E fecha. Parabéns, você capturou uma Bíblia. Uou! Sai correndo pra eu pegá-la. Beleza. Volte, graviota! É, só pra te dizer, a chance era de 30%, tá? Caralho! Terceira forma é bem mais difícil de pegar. Ok, eu acho que ela eu vou matar no time. Elize, você pode dar uma olhada no One Punch Bird? Claro! Elize tá machucado. Eu pego pra olhar os pokémons de todo mundo, Peppa. E quando terminar eu dou parabéns pro chiclete e tipo, jogo ele pro alto. É, você é a melhor Bíblia! Beleza, eu vou tirar o chiclete lá do meio pra você não confundir as Bíblia, tá? Eu jamais confundiria o meu chiclete. Ok. Deixa eu dar uma Bíblia pro Fael. Então, vocês podem perder um tempinho aí e curar todo mundo full. Beleza. Não é um tempinho, tipo horas, é. É uma meia hora aí e a Elize consegue curar todo mundo full. Deixa eu dar uma Bíblia pro Fael. Os próximos níveis eu vou aumentar a Intimidate dele, tá? Beleza. E eu vou tentar fazer ele ser o mais putaço em todos os mapas. Ok. Aí você vai deixar essa Bíblia na box? Ou vai manter ela na Party? Não, eu vou manter ela na Party. Ela é mais forte que o resto do pessoal? Ela... Ela tem Power Level 9, porque ela é última forma. Eu consigo comandar ela? Consegue, porque você capturou ela. Você mostrou que você é mais forte que ela. É, eu, o Caio, a outra Bíblia... Não tem problema. Vocês mostraram pra ela que vocês são mais fortes que ela. O problema da Nidoqueen é que a Nidoqueen tinha um dono antes, tá? Então ela sabia o que era um treinador forte. Se ela não sentiu um Ice Beam de um bicho muito forte, ela não ia obedecer ninguém. Quem que você vai deixar? Eu possivelmente vou tirar o Crabby, eu acho. O Crabby. Então o Crabby vai pro PC. O Crabby. O Crabby. O Crabby. O Crabby que foi mandado de volta pro computador. A Bíblia. A Bíblia. Eu to lá feliz com a minha Bíblia. Eu solto ela pra Mariana curar e apresentar ela a Mariana. Eu não consigo selecionar a minha Bíblia. Ixi, sério? Ah, será que é por causa do Token, provavelmente. Essa daí não é só Bíblia. Ah, não? Ah, ok Ele é o melhor dito, cara Ele engana todo mundo Ó Essa aqui é só Bidril É a copy of Bidril Agradece que ele não copia pessoas Você tá construindo um chinelo, né? Tô, tô sim Eu vou olhar ela e curar e vou ficar catucando a cara dela Ok Você catuca a cara dela ou ela catuca a sua cara com o ferrão dela e você Eu tô lá rindo Olha como ela é boazinha Ela percebe que ela não tem poder aqui E vamos ver a nature dessa Bidril Ela é brave Ela é brave Não parecia muito É que eu sou adamant Pelo menos isso funciona Que eu fiz É Ficou legal Muito obrigado Também ao Max Bom, então estão todos curados aí Vocês pretendem seguir adiante Eu presumo, né? Sim Uma seta ali Não lembro o que era Mas vamos É que É Basicamente o que aconteceu aqui É que quando vocês Vocês contornaram, né? O Como é que chama? A raiva das Bidril Uau Então Vocês contornaram A raiva das Bidril E quando vocês chegaram aqui A bússola do Max Tava apontando pra cima Deixa eu fazer uma pergunta Peppa Pra gente achar que a Terpi Tem que jogar o outro jogo Não Tá me deslupchando Não É Tem que a Terpi aqui também Você só tem que explorar O lugar É que vocês estão indo direto Pro Beleza Beleza Só pra saber mesmo Vai que Uau Caramba Ele está fazendo um hit-up Eu vou ficar com o Chulo É o Pikachu Nessas horas a gente está triste Por quê? Porque na imunidade elétrica Então, né? Ok A gente está entrando por onde? Por baixo? Aqui por baixo Vocês estão entrando Exatamente embaixo deles Aqui então, mais ou menos Aqui, ó É por aí mesmo Eu vou capturar todos de novo Não Eu só quero o Emolga e o Pikachu Bom Eu vou filmar Eu estou filmando Beleza Quando vocês chegam aqui Elisa Você pega a sua filmadora Você pega o seu celular E começa a filmar Só que, cara Está muito difícil filmar Porque, tipo O que está acontecendo aqui É basicamente o seguinte Todos esses pokémons Eles estão Putaço Eles estão Se dando choque Está um festival de luz aí Parece que você está em uma rave Parece que você foi convidado Com uma rave no meio do mato Parece aquele episódio De pokémon que foi banido Exato Vocês todos deitam no chão E tem epilepsia Mas, enfim Está um festival de raio aí Você não precisa nem jogar O seu pokémon Habits Porque você sabe Que tudo isso daí Está acontecendo Porque eles estão Sob influência Do campo eletromagnético Eles ficaram Extremamente agressivos E estão Com a corda toda Você acha Que dificilmente Você vai conseguir Fazer qualquer coisa Se vocês não derrotarem Esses pokémons primeiro Bom, gente Eu acho que a gente Vai ter que botar Uma ordem aqui Porque senão Não vai dar pra Certo Vocês podem Abrir caminho E eu vou até o aparelho Tentar desativá-lo Ou alguma coisa assim Pera, eu vou ter muito pokémon aqui O problema É que você tem Envolador e aquático E um bubassauro Bem, tem bubassauro Tem bubassauro Tem bubassauro, pelo menos Ele ainda não tem nome É isso, cara Vai pra graviota Tadinha, mano Só toma x4 Beleza Bubassauro, vai Se você quiser Você pode mandar Um segundo voador seu Nem que seja pra Atrair a atenção do pessoal Porque tem muita coisa aqui Muito obrigado Eu prefiro que ele Estou em cima de algo Beleza Eu chamo elefante Beleza Avisem aí Quando todo mundo Rolar a iniciativa De todo mundo Que eu organizo aqui Porque cara É muita gente Eu chamei o Jujugo Foi uma boa estratégia Não, é só porque Eu quero abraçar o Pikachu Mas eu não posso Então ele vai abraçar No meu lugar Beleza Todo mundo rolou, né Oh, meu copy of the Jill Ah, isso é o que? Ele foi escrito como copy of the Jill Ah, o Gossauro tá copy of the Gossauro Também, não se preocupe Uhum O original é o Deus O único original aqui é o Ditto O resto é copy Cara, esse Pikachu aqui Ele ainda tá na treta com os outros Então ele não tá ligando muito Com vocês ainda Vocês não foram mexer Nas coisas dele Pode ir, Beleza Ah, qual o plano? Abram caminho Até tudo de volta do dispositivo Abram caminho Igual mais dos pokémons É só dispersar eles Bom, ok Twister Vai pegar todo mundo Ah, não É a Beedro Ah, não, é a Beedro A Beedro vem pra cá E dá um... O que é o item de ataque? Twin Needle e Fury Attack E Fury Attack Basicamente os dois São multi-ataque Os dois são o mesmo poder? O mesmo poder Um é inseto E o outro é normal Twin Needle, então Não sei se causa menos dano normal Mas... É, eu tô na mesma coisa Eu só não mudei o nome dele na maca Beleza É nesse Pikachu aqui, né? Aham Então, defesa Você acerta, tá? Você acertou com um grau só mesmo Então é... Cara, o Pikachu Ele tá no calor da batalha Ele nem liga pro seu... Pra sua Beedro Ele esquiva... Ele toma o dano e continua na luta Continua assim Pode ir, Bulbasauro Ele era 30, imagino eu, né? Sim Ele consegue chegar até aqui nesse Pikachu E usa um Teco Uff Bulbasauro Bulbasauro Cara, o Pikachu Esquiva Você vai dar um Teco assim Ele dança Ele é muito ágil Ele nem usa agility ainda Esse Emolga aqui Tipo, quando o Emolga vê que vocês estão batendo os Pikachu Ele vem até o aparelho E senta em cima dele É o Yuri, certeza Certo, tem coisa eletrônica É o Yuri Vendo que o... Vendo que vocês estão atacando os Pikachu Né? Esse Pikachu aqui Se aproxima Se aproxima não Tá isso daqui mesmo Ele tenta Dar um grito com o Bulbasauro pra ver se Tira ele daí E... não Ele engasga Cara O Pachirissu vem pra cá Grita pra ficar com o Emolga que tá lá em cima Cara Esse Emolga tá causando muito pouco dano E vocês notam que o Pachirissu ainda tá esperto Draken Sua vez Eu tô com medo de chamar o Agro de todo mundo pra cima dele Mas eu acho que eu tô com um Twister Ou ataque a Aryla Vai bater nos seus Pokémons também E nos nossos E na gente Ah, é 30 Foot Radius centrado nele É isso É 30 Foot Radius centrado Centrado nele Pera, vou fazer senão então Ele vai tentar um USB então No Pikachu aqui do lado Você sabe que Emolga é fraco a Gelo, tá? Ele é voador Olha, eu nem sabia que Gelo era forte contra o voador Eu nem sabia que ele era voador, agora eu quero Ok, ah... Tá bom, vai o ataque no... Ele tá aqui, eu acho Tipo, ele vem pra cá Ou pra algum lugar onde ele tá aí Não tem a cover Pera aí Pra cá Aí não tem cover Aqui ele não tem cover? Não Ah, então ele vai dar uma subida aqui mesmo Ó, dá a linha retinha É, 35 dá 17 eu não sei se pega Não Cara, você manda assim Uma rajada de raio O Emolga pula pro lado Beleza Fancy? Fancy? É, o Fancy Não, ele vai dizer Feeven Feeven Ele anda quanto, Peppa? 30? 30 Você mentiu pra mim, eu achei que ele tinha rollout, cara Não, não tem Ainda não Por que que você acha que ele não conseguiu subir? Se ele tivesse, ele teria conseguido Ele vem até aqui Esses bichos estão atacando com o que? Estão atacando... Cara, boa parte desses bichos só tem golpe elétrico, tá? Beleza Como é que eu consigo chamar a atenção de todo mundo pra mim? Eu quero dar follow me Você quer dar follow me? Então, você não tem o ataque Então você não pode fazer, tipo Fazer isso com um ataque Tipo, você não pode fazer resistir com um will Mas você pode usar, por exemplo Uma estratégia mais ou menos igual da Mariana Você pode tentar intimidar eles Deixa eu ver o que que o funk tem aqui Seria intimidation? Da Taunt? Acho que seria, né? Seria Beleza Vamos lá Ele vai lá pra frente e balança a bunda Na frente de todo mundo Max Vamos tentar uma mecânica diferente? Não Tá bom Porque você tem grow, cara É uma coisa que eu imagino que daria pra fazer Se intimidar com um grow O Funftain Achei que eles estavam só com tackle E eu não vi qualquer outro É grow Ah, beleza Vamos lá Memo hold boss Hum Bom, vamos fazer uma will aí dos Pikachu E ver o que dá Cara, esse Pikachu aqui vira pra você na hora Nossa, ele vira Ele vira a cabeça Puxa Exorcista Exorcista Eu quero um mini-kill que faça isso, tá? Olha, eu tô dizendo Eu vou dizer que você fez um bom trabalho em atrair a atenção deles, viu? Não, Peppa, você que tá rolando mal pra caralho Não, Peppa, você que tá rolando mal pra caralho Tudo bem, tá todo mundo rolando mal pra caralho 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 Esse dado só vai até 2? É, eu acho que é Você colocou um 0 depois do D20, Peppa Depois do 2? Não, não, não Não, não, não Mano O seu plano funcionou tão perfeitamente que toda essa galera aqui, ó, tá atrás do Pump agora Corre Holy shit Hum, esse daqui... Ah, e eu me movo até aqui, tá? Tá Esse daqui vai dar um Thundershock na Beedrill E eu tô olhando assim pra cara do Fall porque que ele não tá vindo Agora eu vou Beedrill 6 de dano Caralho Ah não, tá, 6 é o dano Ok Eu rolo alguma coisa? Rola a Thuthness Rola a Thuthness Tá Thuthness 24 Cara, a Beedrill não sente Cara, essa Beedrill é forte, hein Você que fez a ficha, Peppa Eu não tava esperando isso Cara, esse Pikachu indo até ao Funk, como ele é burro, ele dá... ele tenta dar um choque no Funk e ignora Ele não tem um treinador A gente já sabe que a gente não vai capturar Jujubo 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 Cortou, Mariana Cortou Abraça aquele Jujubo Mariana Mariana, acho que você vai ter que pegar o cabo de rede Você tá cortando Ah, então traz o cabo de rede aí Aí quando eu tô fazendo o importante funciona, né? É Então, né Eu mandei ele abraçar o Pikachu Aqui Basicamente o Roland Intimidate E ele vai... E eu vou fazer um vídeo bonitinho de dois Pokémons sendo amigos Só que não Mas no meu coração eles estão Deixa eu pegar qualquer Pikachu aqui Não tem o... Tem o Power aqui Que mano, como tem Pikachu nessa bagaça Nossa... Nossa... Tá... O Pikachu tá com medo Ele tá abraçado? Tá Eu tô tirando... Eu tô... Eu tô... Tentando... Fazer... Um vídeo Só... Dando close assim No olhar de terror dele Sabe? Existencial Enquanto eu narro Olha só como eles estão ficando amigos Que bonitinho Beleza Só que daí vão clipar esse vídeo E daí... Esse Pikachu vai ser aquele esquilo assustado, sabe? Não sei Cara, esse Emolga voa pra cá Ele tenta dar um Thundershop no Pump Mas ele não consegue Esse Pikachu... Ele tenta gritar com... O Max... O Max já chegou, Mariana? Aqui Ah, tá O Pikachu vai tentar gritar com o Pump Cara Ele engasga Esse Pikachu aqui tá... Livre Ele vai tentar dar um Thundershop na Bidu Parece que... A melhor estratégia que eles podem ter no momento Ele acerta Toughness, né? Toughness É... Ah não, pera que eu acho que... Eu enrolei do Draken agora Ah... A Bidu Você pode usar o mato de defesa, tá? Se você quiser Pode ser, depois eu registro Uhum... Não, mas você não toma dano É só o que facilita mesmo Você não precisa usar Bidu é a sua vez Ah, ela vai continuar... Tentando... Ah, foda-se Tá todo mundo focando ali no montinho Ela vai atacar o Emolga Tá, pera aí Quando ela vai atacar o Emolga Ataque de oportunidade, né? Nada acontece Que joada Cara, ele tenta dar um Thundershop quase certo a si mesmo Tem Lidl no Emolga A Emolga é voadora, tá? Ah, droga Ah, foda-se eu sou um treinador ruim Foi 6 de dano no Emolga então Caralho É, mas o Emolga tá com a batalha Bubassauro Beleza Bubassauro, ataque outro Emolga Se você conseguir chegar nele Se não bate o Pikachu na frente mesmo Não consegue chegar, eu acho Ah, ele quase saia com uma investida Acertou o Bubassauro Eu não rolei ainda? Não, 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 não O Pikachu Ah! De oportunidade, né? Beleza, beleza É 4 de dano, tá? Tomei 1 Tomou 1 Tomou 1 Deu ataque acima Vamos lá da Dazed, né? Oi? Tá Dazed, né? 4 e 19 Então você só toma 1 de dano quando tomar 1 Quando passaram 2 graus só Então, mas é que tem 5 depois do coisa E 19 e você rolou com a 3 Ah, verdade Você falou 2 graus, tem razão Tem razão Então estou Dazed Então eu só chego até aqui Basicamente Sim Não consigo fazer isso Não consigo dar 2 turnos Cara, e você molda Ué, mas você tem 30 de... Ah tá, aí você tava investindo, né? É que eu não consigo dar 30 onde eu tava Não tem como eu fazer Ah, tá, tá Tem, peraí, onde eu tava Tem É, você tava aqui embaixo Você anda exatamente 30 Beleza, tem sim Consegui chegar até aqui Basicamente E eu ando também pra frente Beleza O Emolga Vai tentar dar um Thundershock No seu Bulbasauro Que acabou de aparecer pra Estragar os planos perfeitos dele De sentar no negócio Acertou 5 de dano Só que cara No que o Emolga Ai Ai 5, 20 Você passou por 2 Você falhou por 2 Você tá... Staggered Tomou 1 de dano e tá staggered Só que cara Quando o Emolga Dá o... O choque em você Parece que o Pachiristo Tava esperando Tessa oportunidade Ele ataca o Emolga Com uma reação Ai Esses Pokémon são tipo facções assim Tipo, eles se odeiam Não é que eles se odeiam É que eles são um putaço Não é que eles se odeiam Esse Pikachu vai ignorar tudo e vai vir até aqui Beedro pode dar um ataque de oportunidade Vamos lá Vamos lá Ele não é um elevador Twin Needle Não tem problema Só não pega Só não pega Só não pega, é O... O Pachiristo vai tentar dar um grip com esse Emolga Mas ele engasga também Drake hein? Ah... Cara... O pessoal criou uma barreira Do lado do... Ele vem pra cá E vai tentar acertar o Emolga Com... A Speed Não tem problema Não tem problema Dezenove Ah... Quanto foi? Dezenove 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 Tem... Ah... Cara, você tá em cheio Ok Nove dano no Emolga Dano foi nove Mas esse Emolga tem uma toughness do caralho Cara... Ah, ele... É... Na lata Funf, você é o centro das atenções do momento Salvo por esse Pikachu do seu lado O Funf se assusta que ele corre Dá cleave, vai Então... Todos os Pikachu's Entendam Eles não te causaram dano Mas esse Emolga Ele tava com uma ação preparada Hum... É... Ele perdeu É... E ele usa ação pra dar glide em cima de você Hum... E eu ando... E eu ando... Até aqui Beleza Esse Pikachu Esse Pikachu Dá um... Vem até... Cara, a vida dele tá uma bosta Ele vai vir até aqui Vai tentar dar um Thundershock no Emolga Mas não tem como ele não Ter cover, então... Menos... Menos quatro... É menos dois, é menos dois Bom... Mesmo assim erra Hum... Esse Pikachu... Ele tá meio desesperado Ele vai tentar dar um Thundershock no Jujubo A menos... Menos quanto? Menos cinco, né? Pelo seu hold intimidate Mariana... Treze te pega? Hum... Qual defesa? É... Dodge O Dodge é... O meu é quatorze Acho que treze não pega, não Treze não pega, não Jujubo? Hum... Eu posso pedir pra ele rolar a Crobatics voar e tentar pegar aquele... Patirissu no ar? Pode... O Patirissu não tá voando Ah, você quer chegar mesmo no Patirissu Ah, eu queria pegar o Patirissu em pleno voo Mas o Patirissu não voa Ah... Não, o Patirissu não é emolga, desculpa Então... Esse emolga aqui tá em cima do negócio Se você rolar bem Você consegue tirar ele lá de cima Tá bom, vou fazer isso É isso que você tá tentando fazer, né? Então pode rolar É Athletics ou Acrobatics? Acro... Depende, o que você vai fazer? Se você for pular daqui pra lá É Acrobatics Se você for sair correndo E simplesmente dar uma investida contra ele É Athletics Você vai levar os ataques de oportunidade Mas o rol é mais fácil Beleza, vou rolar Athletics então Aliás, você vai tomar um ataque de oportunidade, né? Porque o cachorro não tá nem aí pra ser bom É É que ele é cuidadoso É... É... Bom, acerta Só fazer um toughness aí, dando seis Ah... Hum... Você tomou um de dano e está Deised Cadê na ficha o negócio de dano? É só você colocar... Tá vendo que tem o... O negocinho verde aqui Que não tem barra porque é infinito? Negocinho verde que não tem barra porque é infinito É... As três bolinhas... Do token Ah, tá... O verde é... Injuries É só colocar mais um aí Tá bom Eu acabei de colocar um, tá? Então você não precisa fazer um... Beleza Valeu Bom... Então você vem correndo, né? Aqui... E... Cara, quando o Jujubo pula Saem os dois rolando Tuff, tuff Tuff Oh... Olha como eles são gordinhos Hum... Esse Emolga aqui Ele abre voo e vai até o Funk O Funk Pode dar ataque de oportunidade, Beedrill? Se quiser E vem Ah... Ele vai atacar com o Fury Attack Beleza Quanto foi? Dezenove Dezenove Vamos ver se pega Pega na lata Cara... Esse Pachirisu vai correndo pra lá Foi... É oito de dano, né? Vinte e três Ele falhou por dez Ele não consegue... É bom, ele consegue chegar porque tá voando, né? Mas, cara, ele toma esse... Ele vai tomando os ataques da Beedrill E ele chega muito mal Mas, muito mal mesmo Consegue revençar Pokéball na nele? Consegue Então vai Qual que é o Catch Rate dele? Ele vai ser considerado terceira forma, mas como ele tá com dois estágios Se você pegou Porque ele tá com quatro de... Quatro de... Injuries Por causa do... Dos... Machucado dele aí Qual Ok Ok E eu morro pra frente Quê? Hã? Ignora, pai, ignora Incriível O Emolga O Emolga... Peraí, é que eu não calculei a Toughness do Emolga, né? Você tem razão, Max É verdade Eu não lembro quanto ele tem de Toughness Eu não botei aqui É... Ah, ele... Nossa, ele tem... É, ele tem sete Não, tá certo Vai ser quatro... Só um minutinho Deixa eu pegar o coisa aqui de novo Sobre Vezes vinte... Mais vinte, trinta por cento Essa é a captura Na lata Na lata Você joga a Pokébola Ela balança, balança, balança Balança mais um pouco E fecha E aí? Hum... Esse Pikachu vai até o Funk Ele vai tentar gritar com o Funk É, Peppa, por algum motivo não tá dando certo capturar o Emolga com a... Com a fórmula? É Estranho Ah, é porque ele tá considerando a Toughness, mas ele não tá considerando que ele tá com status Não, não, não Eu não sei se é isso Eu acho que é outra coisa Mas continua aí Beleza Então... Então... É... É... DC... Dezessete versus Will, Max É... 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 Nada acontece Feijoada Feijoada Hum... Cara, esse Pikachu vendo que... Cês tão abrindo caminho ele... Começa a se aproximar do... Do negócio Se o Bulba Salve quiser dar ataque de oportunidade, fica a vontade Quem? Eu? É Beleza, eu não tô igual Uff! Hum... Eu vou trocar de dado, Peppa, peraí Tá difícil hoje Pronto, peguei um dado branco Hum... Beedreel? Ah... Beedreel vai dar... Mais um Twin Needle O Pikachu aqui debaixo Olha, esse... Tem algum Pokémon que já apanhou aqui perto? Hum... Não... Não... Não, mas tem esse... Mas esse tipo Pikachu debaixo ele tá... Ele tá com as treta dele com o Max Esse daqui de cima não Então ele provavelmente vai em cima do... 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 Do Pump Tá, então ele vai atacar o que tá em cima do Bulbasaur Beleza Twin Needle nele 21 acerta 8 de dano, né? Uau Esse Pikachu... Toma o dano E ele tá muito machucado Mano meu Pokéball Beleza Esse daqui é facinho Esse daqui é facinho Você até sentiu? Ele nem treme Só fecha Eiii Eiii Você capturou um Emolga e um Pikachu, né? Aham Beleza Tô feliz já Hum... Bulbasauro? Beleza, o Bulbasauro vai atacar o Emolga aqui Como eu estou... É Dazed, né? Eu vou ter que dar uma investida pra fazer isso Uhum Dá um ataque com menos 2 É... Você erra E eu ando até o aparelho aqui E começa a analisá-lo Você vai tocar nele? Ok Vou analisá-lo primeiro Antes de tocar nele Beleza É porque tem um Pachiriçu do seu lado Isso pode ser perigoso tocar nele agora Ah, ok Hum... Posso dar uma voadeira nele? Oi? Nada Esse Emolga aqui tá meio ferrado, né? Mas... Ele vai tentar atacar o bicho que tirou ele do lugar Ele tá machucado, esse Emolga? Tá Mariana, 15 te acerta com o carry, né? Com o dodge, né? Com o dodge, 15 acerta Então é só rolar toughness 22 ou mais pra não tomar dano Não Você toma um de dano, só que só isso Beleza Marquei ali Uhum Hum... Esse Pikachu vai pro Funk Você já deu o ataque de oportunidade, né, Beedrill? Já E ele grita com o Funk, porque... Mas a gente não sei se resetou o turno Não, ainda não É... É... Marcos Foi crítico Will, 25 Ai ai Jesus Não Você não causa dano esse turno, tá? Porque foi 25 Vamos dizer que não devem ir tentando fazer isso É... Dano você não causa esse turno Todo seu dano agora é menos 7 É... Uhum... Irm... Quem que tá livre aqui, que não tá focado no Max? Hmm... Atualmente, esse Emolga aqui, e esse Paxinissu. Os outros todos vão pro Max, né? Os outros todos vão pro Max. Ah não, esse daqui não, mas esse daqui tá atrás da Mariana. Tá, eu vou atacar nesse que tá atrás da Mariana, então. Beleza. A gente só vem pra cá pra tirar o cover e dar uma spin, né? Uhum. Você é a Hantar. Funk? Ah, ele vai dar Growl... Num... Num Pikachu de cima. Beleza. Sua ideia agora é usar Growl, Growl mesmo, né? Não dá pra chamar a atenção deles. Ai, gato. Então... É, mas ele resiste. Puto. Uhum... Esse daqui vem até aqui. Thundershock. Não adianta. Esse daqui... Aí eu grito com o Fall. Desliga essa porra. Mas tem um Pokémon aqui em cima. Ele vai me atacar se fizer isso. Esse daqui vem até o Pachiriço e grita com ele. Eu acho que ele engasga. Eu acho que ele engasga. Jujubo, sua vez. Isso tá parecendo a amiga de trânsito, cara. Tá. Jujubo. Jujubo. Usa TECO. Cadê? Peppa, qual que é a rolagem que é? A primeira de Close Combat que rola? É só rolar o TECO. Tem a macro aqui em cima, tá vendo? Do Token. Selecione o Token. Ah, tá. Mas senão seria o Close Combat mesmo. É que eu não lembro se tá com o primeiro ou se tá com o segundo. Caralho. 10 de dano, assim. De graça, né, Morgan? Buff mesmo. Cara, ele toma mais dano. E ele tá muito mal. Não chega a ser um Knockout, mas... Ele tá muito mal. Tipo... Mariana, você estava Dazed, né? Você não está mais. Porque trocou o turno. Mas ele tá staggered. Ele vai ficar assim por um tempo. Beleza. Até ser tratado. Hmm... Undershock falha. Pode ir, Vidro. Vidro vem pra cá e ataca o Pikachu de novo. Ali é. Não se acerta. Não se acerta. Na lata. É, eu tenho que mudar... O nome do seu aí, porque ele tá mostrando o nome errado. Não se acerta. Cara! Você dá uma boa machucada no Pikachu. É no Pikachu que você tá batendo, né? Não tá querido. Isso, no Pikachu. Você nota que ele tá meio tonto. Eu vou gastar outro Pokémon. Não tem problema. Bulbasauro. Eu olho pra... Pra gente da Mariana. Você quer capturar ele? Aponta o Pemoggle que tá com o chão. Não. Não faço questão, não. Tem certeza. Ele é bem fofinho. Bom, se vocês ficarem, eu ainda posso... Cutucar a barriga dele. Ok. Neste caso... Pokebola vai! O castelizo é a terceira forma, Peppa? Terceira forma. Plinted Lace. Não, a ficha do... Do Emolga tá zoada, cara. A ficha do Emolga tá zoada, né? Você não tem acesso a ela, provavelmente, Max. Ah, eu tô usando o Targeted. Tipo... Ah... Então, mas você não tem acesso aos dados da... Ah, consegue, Zá? Porque eu consigo... Eu tô conseguindo fazer em todo mundo. Menos no... No móvel. Então, é porque você não deve ter acesso... Bem, não sei. Olha só. Vou tentar capturar o Fall. Eu vou assumir que ele é a primeira forma e eu vou usar uma Ultra Ball. Beleza. Olha lá. Vinte e nove. Parece que eu teria capturado. Uhum. O problema tá no Emolga. Bom... Você joga a Pokebola. Uhum. Ela balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança mais um pouco. Parece que não ia fechar. E fecha. E eu falo... O Bassauro! Ataque esse outro Pokémon Azul! Patirissu. Isso é um Patirissu. Patirissu! O Bassauro! Volte! Eu vou mandar o Pokémon Vador! Desculpe! Eu deveria ter te capturado! Eu sou um bosta com grama! Ah... Thundershock erra! Patirissu vai bater no Pikachu! Não vai gritar Pikachu! Erra! Pode ir, Draken! O Draken... Ele dá um S-Beam no... Ah... O Pikachu já tá aqui mesmo! Vem pra cá e o S-Beam dele! Você acerta! Caramba! E o Pikachu cai! Ok! E o Pikachu cai! E o Pikachu cai! Ok! O Pikachu cai! Apoio! O FANF! O FANF! O FANF! O FANF! O FANF! O FANF continua correndo! Ele nunca teve tantos amigos! Ele nunca teve tantos amigos! Ele tá passeando por aí! Agora EU! Uhum! Peppa! O que que eu quero fazer? eu preciso fazer pra tirar esse, pra tirar isso daí. Você pode tentar rolar uma força pra você jogar ele, você pode fazer igual a Mariana e tentar um Athletics. Beleza, eu acho que eu vou tentar um Athletics, então. Beleza. Duncan, use Tackle! Você vai só investir contra ele, ou você vai sair rolando com ele? Por que? Qual que é a diferença? Você sai rolando com ele, você vai mais longe. Mas o Hall é o mesmo? É, o Hall é o mesmo. Eu tô considerando que você tá correndo, pegando ele e rolando por aí. É a ideia, então. Então, beleza. Bom, 14? Bom, vamos fazer um resistivo aqui. 14 ainda tem chance. Oh, Hall de merda. É, cara, complicado é sempre o dado. Esse que é o problema. Tira isso. Mas você nota que ele não é muito Atlético também não, viu? É, eu acho que eu vou tomar um Choquito. 30 feet. Cloth, Cloth. Elise, olha o que eu achei. Parabéns, Duncan, parabéns. Isso conta como capturar. Bola. Jujugo pode ir. Ah, não tem mais nenhum Pokémon aqui em cima da... Não. Bom, ele vai ficar... Eu falo pra ele ficar de guarda aqui do lado. O Duncan tá precisando de ajuda com esse Patirissu? Até eu tomar o primeiro choque. É, tipo, os bichos estão agressivos por causa do negócio. Se chegar o turno do Patirissu e ninguém fizer nada sobre aquilo, ele vai precisar de muita ajuda, sim. Ah, então eu vou trazer o... O Jujugo pra cá. Uhum. Esse é um braço triplo, é isso? E... Eu vou esperar logo antes do Patirissu agir pra... É, pra poder fazer minha ação. Beleza. Qualquer coisa, você pode tentar um Baby Doll Eyes, porque se você der sorte, ele não causa dano, viu? Bom, então tá. Jujugo, faz amizade com ele. Você vai dar intimidate nele. Agora olhinhos preciosos. Ele não tem olhinhos muito preciosos. Nossa, eu coloquei essa porcaria como reaction? Aparentemente. Mano! Nossa, que maravilha. É, você não consegue acertar ele, mas só que você usou uma ação. Você pode guardar a sua reação pra se ele for atacar, você usa Baby Doll Eyes. Tá bom, vou fazer isso. Mano, esse negócio é caro. E você escreveu Baby Doll, tá? Oh, foi mal. Se alguém puder corrigir isso pra mim agora, eu agradeço, senão eu corrijo daqui a pouco. Hum, Campy Shock? Beedrill? Ah, sobrou os três pokémons de baixo e um Patirissu que o Duncan tá abraçado. Eu não recomendaria bater a partir disso no momento. Não, não vou fazer isso não. Ah, Beedrill vai no... A Elise é a Emônia Poison. Eu não. Não nos Pikachu's aqui, dá um Twin Needle nele. Beleza. Enquanto isso, eu pergunto pro Fall. Fall, se a gente usar um USB naquele artefato, ele para de funcionar? Não sei. Não, não. Não, não, eu acho que ele se pode. 10. Nunca vi aquele negócio de instintor de incêndio? Tem um estou certo pra você jogar em coisas eletrônicas, ou pra não jogar em coisas eletrônicas. Eu não sei qual deles USB se enquadra. Fire, ele toma um monte de dano e ele está daized, por causa do multi-ataque, você passou por um grau. Beleza. Bulbasauro. Beleza. Bem, eu vou vir até aqui e vou mexer no equipamento pra tentar desativá-lo pra deixar os pokémons bravos. Não que nós já não estemos usando isso também, mas vamos, talvez, verar um pouco a atitude deles. Tá. Faz um... um technology aí. Beleza. Não é difícil, você vai conseguir. é só pra definir o quão rápido você consegue. 34. Melhor decente do dia. Você já viu isso daqui antes? Você só abre e desliga. Beleza. Vem, vou passar... Opa, pode falar. No que você desliga, você nota uma coisa. Mudou muito a atitude dos pokémons. Os pikachos vão embora. Os pikachos vão embora. E o pachirizo tá muito mais doce, Max. Esse daqui fica aqui porque... Né? O que o universo guardou pra ele? Bom, eu vou pegar o Jujubo e vou dar pet nele porque ele foi muito bem. Muito bem. Beleza. Cara, mas eu achei legal esse daí do Baby Don't Eyes. Oi? Desculpa, Max. Eu ofereço um Barry pro Patirissu. Ver se ele quer. Então, ele em geral... Patirissu em geral são pokémons dóceis. Ele não nega, não. Ele parece bem amigável com você. Apesar de você ter rolado aí com ele um pouco. É... Não machuquei ninguém. Uhum. Só o seu Eno. Eu cato uma pokébola e aponto assim pra ela. Ele aceita. Ele não tá relutando muito, não. Entendi. Ainda bem, porque se eu tivesse que rolar, cara... Deixa eu dar os poucos pra vocês aqui. Molga, Caio, você vai querer deixar... ele na safari ou você vai... Ah, deixa eu ver. Manda... Acho que eu vou querer um elétrico que pode ser útil. Manda a Graviota passear. Não anda o Bubsauro, vai. Tadinho. Eu não mereço ele. Tadinho! Eu não mereço ele. Ué? Onde mais pra mim, Bubsauro? Me desculpe. Eu vou... Ele, por algum motivo, ele não salvou aqui o... Eita. Eu te dei o... coisa dele. Ele tá aparecendo no seu jornal? O Emolga? Aqui em cima. Tem o Emolga aqui em cima. Então tá. Então tá certo. É que eu não coloquei ele ainda na sua lista. Eu só dei o... Coisas pra você. E vê se você tá com... Ah, é porque o nome deles tá gigante. É esse que é o problema atual, parece. Qual que tá o nome deles? Copy of Emolga. Copy of Emolga. Ah, tá. Aventura 2. O Fael tem um Emolga, né? E o Max tem um Pachiriçou. Bom. Então. Vocês mexendo aí, né? Vocês notam que vocês conseguem... Um segundo. Equipamento. Desse aqui. Apareceu aí? Sim. Ah, é isso que tá acontecendo. O dado do Caio tá branco. Ah? O dado do Caio tá branco. Por isso que eu não consigo ver o Pokémon dele. Ah, você não consegue ver que eu tô aí. Ok, deixa eu mudar o dado pra outra cor. Entendi, problema. Não pode deixar branco. Não tem problema. É mais que me causou essa confusão, mas agora eu não causo nunca mais. Pronto. Então. É Fael, você vai deixar o Emolga na sua parte ou não? Vou. Quem quiser mandar... Ah, eu tô pensando em tirar o Bulbasauro, porque o Emolga aparentemente não tem nenhum ataque de Fly. Não, por enquanto ainda não. Você vai tirar o Bulbasauro? Tope o Bulbasauro. É. O Hunter teoricamente já faz a função do Grass, infelizmente. Uhum. Então tá. Bom, enfim. Aí vocês conseguem esse segundo equipamento. Max, quem você vai tirar? Caramba, esse cara dá set de dano. Caralho, ele fechou forte. Eu vou mandar o Patilhissu pra ilha. Pra Box. Tá. Beleza. Pro Poké Pélalo. Sim. Então tá. Aí vocês conseguem esse segundo equipamento. Agora é com vocês. A missão aqui já foi cumprida. Eu tô cansado. Eu vou cuidar dos Pokémons. Eventualmente das pessoas também. Beleza. Peppa, eu peguei um Pikachu também. Tipo, se eu quisesse transformar ele num dia Lola, eu tenho que ir pra Lola? Não. Tem que ir pra Lola? Não. Por que não? Pra Lola, cara. Ah, é que tipo, aqui a gente vai manter de uma forma mais simples, né? Eu acho que você manda, pede pra tua irmã transformar ele e manda de volta. Manda ver a CDX. É uma boa ideia. Pode ser. É uma boa ideia. Eu vou fazer isso, eu vou mandar pro PC dela. Então tá aí, Mariana resolveu o nosso dilema moral aqui. Correios. Vai ficar pra dizer Curitiba, não é certeza. Onde que é Curitiba, do mundo do Pokémon, Peppa? Boa pergunta. Pra onde tudo vai e nunca volta? Com certeza é o mundo do... 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 Gratina. Você vai mandar alguém que vai ficar com o cachorro, vai ficar com o Emolga? O que você vai fazer, Faião? Eu vou ficar com o Emolga. Ele entrou no lugar do Bulbasauri e o Pikachu eu tô mandando pra PC da minha irmã. Beleza. Uhum. Então tá. Vocês pegaram o negócio e agora vocês podem ou continuar explorando a floresta ou voltar e terminar a quest. Ah... Podemos voltar. Dá muito. Que horas são, Peppa? Não tá muito tarde não, tá? Vocês... Tem bastante tempo de dia ainda. Eu fico junto a vocês assim. Então mais ou menos umas duas horas da tarde. Vamos dizer assim, eu queria pegar uma Butterfree. Ou pelo menos um... Caterpinha antes de irmos embora. Bom, a gente pode explorar menos um pouco. Deve ter algum aqui na floresta. Tipo, eu não acho que a gente atravessa a floresta em um dia, né? Ah, eu não conheço muita região. É grande? Se você apertar o acelerador, vai. Se não, não vai. A floresta não é tão grande. Você não consegue atravessar, tipo... Passar a linha inteira, sabe? Mas aqui onde vocês estão... Quer ver? Deixa eu botar vocês no mapa da floresta. Vocês basicamente fizeram isso aqui, ó. Assumindo que esse mapa aqui é o verdadeiro, vocês fizeram isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Ok. A gente não deu nada. Vocês estão aqui dentro dessa zona. Vai demorar pra sempre. Essa é a maior floresta da minha vida. Uhum. Então. Eu acho que tá na hora de montar equipamento. Montar o acampamento. É, agora é umas duas horas da tarde. Eu tô voltando vocês aqui pro início de onde vocês viram da floresta. A gente achou algum local legal pra acampar ou a gente tanto faz o local? Vem que ainda é cedo também pra acampar. É, vocês podem explorar a floresta e ver se tem algum lugar legal. Tipo, aqui era o mapa inicial. Se vocês não se lembram, eu disse que tinha como vir pra cima. Pra baixo. Pro lado onde vocês foram. E aqui pra Hive, mas eu não recomendo. Que isso? E eu tenta mais pra passar por aqui, por essa área. Você não tem quantos badges. Uhum. Uhum. Então vocês podem tentar acampar na rota 2, mas é teoricamente cedo, né? Ou vocês podem explorar a floresta e ver se vocês acham alguma coisa. Algum lugar mais tranquilo. Bom, eu vou deixar pro Duncan resolver isso. Ele que entende de mato. Eu vou ver se eu consigo ajudar o Fall a achar uma manteiga grátis. Beleza. Pra onde vocês querem ir? Pra cima ou pra baixo? Pra onde tiver uma manteiga grátis. Como é que eu descubro onde tem uma manteiga grátis? Você pode tentar seguir rastros ou você pode simplesmente sair explorando. Ah, vamos pra cima, então. Eu finjo que eu sei o que eu tô fazendo. Então tá. Tudo mundo acha que tem que estar fazendo... Cara, quando vocês sobem, vocês veem uma coisa muito bizarra. Eu tô vendo aquilo ali no meio? Eu tô vendo aquilo ali? Você tá vendo aquilo ali no meio. Eu vou correr em direção a ele. Só um minutinho antes de você correr em direção a ele. Eu corro em direção a ele e tipo aparecem flores no background. Basicamente, tinha um Caterpie acordado. Ele vai andando pra baixo. O Yves dá um bocejo, mas ele dá um bocejo tão preguiçoso que o Caterpie vai ficando tonto assim. Ele tenta andar pra frente. E dorme. Eu conheço essa habilidade. Meu gato também tem. Eu vou correr em direção a ele. Como quem corre em direção... Sabe? Tem o campo de flores no fundo. Beleza. Eu olho nos olhos dele, ele olha nos meus. O Pompom tá vindo atrás, olhando com o olhar do demônio. Uhum. Olha, Pompom. É um amiguinho seu. Tipo, os Caterpie e o Cementapó de estão dormindo? Não. Vai ser uma noite muito louca pra eles. Eu toco pokebola. Eu fui dormir na floresta, acordei no computador. Você vai tacar uma em cada? Uhum. Então tá. Ah, eu sou um Metapoid, assim. Ele tá mais prótico, de virar uma Butterfree. Beleza. Eu não quero tacar Pokédex, eu quero usar todos os Pokémons mesmo. Mariana. Hum? O Pompom tenta brincar bastante com esse Yves. Mas você nota que ele não tá muito confortável com isso. Que ele prefere ser deixado quieto. Ah, ele é tímido. É a natureza dele agora? Era pra ser modesto, mas... Então tudo bem. Ah, vem aqui. Vem aqui, coisinha fofa. Olha. Eu tento atrair ele com comida. Ele fica meio apreensivo, assim, no começo, mas ele vai. Eu tento atrair ele rolando Intimidation sem perceber que eu tô rolando Intimidation. Peraí. Peraí. Cara, com o seu rolo de Intimidation, você nota que ele fica meio... Você nota que você não consegue exatamente o que você queria, mas ele ainda tá aí. Eu tô abaixada. Só que, tipo... Sabe o que eu vejo abaixar pra você ficar no mesmo nível de olho? Eu tô, tipo, por cima, assim, dele tentando pegar ele, né? Então eu pareço grande, ameaçadora. Exato. Pepe, eu vou tentar convencê-lo a vir comigo. Beleza. Pode fazer isso. Como é que você pretende fazer isso? Eu pretendo fazer ele gostar de mim, alimentando, só que... E eu acho que eu tô rolando... Diplomacy, mas, na verdade, eu tô rolando Intimidation com ele, tá? Beleza. Eu vou tentar... Ô, Pepe, e o Yon é Egg Movie pra ele, não? Yon é Egg Movie pra ele. Nossa, quem será que deixou ele aqui, largado? Então, eu vou falar de novo o que eu falei pra vocês da última vez. Tipo, como o Viridian é a cidade final, que, em geral, o pessoal vai pra Liga, né? Você acha muita coisa louca por aí. Aquele pessoal que fica fazendo 500 mil ovos e jogando um monte fora. É. A versão de Pokémon de aquele dia foi louco. Eu tô rolando Pokémon Habits pra... Ele deve estar se sentindo muito inseguro aqui nesse lugar, no meio do nada, que normalmente não é lugar de ter Eevee, e ele tá sozinho, e foi largado, e tipo... Com o seu Pokémon Habits aí, o que você consegue notar é que, tipo, ele provavelmente tá dando Yon em toda essa galera exatamente por isso, sabe? Ele tá usando as defesas que ele tem acesso, que ele considera melhor, pra tentar se livrar de uma situação aí na qual ele não queira estar. Então, muito provavelmente é fácil pra você capturar ele, porque ele não quer estar aí. Tadinho de você, você tá aqui sozinho. Que pessoa horrível faz isso com um Pokémon que acabou de nascer? Vem comigo, eu tomo conta de você. Tadinho. Eu coloco uma Pokébola na cara dele. Ele aceita, ele é capturado. Ele fala, seja o que dá, se eu quiser. Então, né? Tô na merda mesmo. Tadinho dele, Pompão. Esses treinadores são todos os irresponsáveis. Como é que podem fazer isso com um bichinho indefeso? Então, o Caio conseguiu a... O Caterpie dele. Max, uma coisa que você sabe, é que em primeiro lugar, isso daqui é uma clareira. Clareiras, em geral, são lugares mais seguros, né? Porque você não vai ter árvores, você não vai conseguir ter bicho espreitando vocês. Em segundo lugar, ao contrário de Widow, os Caterpies são muito mais dóceis e... Tranquilos de lidar. Se vocês estivessem aqui numa raiva de Widow, seria muito mais complicado do que nesse bando de Caterpie metapódia. Beleza. O máximo que vai acontecer é um monte de Sparrow vir aqui se alimentar. O máximo que vai acontecer é um monte de Sparrow ir aí se alimentar. Isso é perfeito. Não poderia ter dito melhor. Beleza, eu aponto pras pessoas. Aqui é um bom lugar pra cantar. Bom, acho que a gente pode... Vocês sabiam que Pokémons diferentes aparecem de noite? Uau! Que tipo de Pokémons tem na região aqui, Duncan? Eu sei lá. Ah. A gente ainda sabe? A gente ainda sabe. Vuf! A Floresta de Viridian é conhecida por Caterpies, Widows, Metapods e Kakunas. E por um ocasional Pikachu. E a noite tem alguma coisa diferente? No geral, não. O máximo que acontece de noite é que as Butterfrees costumam sair mais. Beleza. Vamos pegar uma lanterna e colocar aqui no meio do campamento. Pra atrair os insetos. Agora é mais ou menos umas 3 horas, tá? Vocês já tem um tempo aí até a noite. Se vocês quiserem continuar explorando a floresta e deixar esse lugar salvo. Não sei. Por enquanto eu acho que eu sou satisfeito. Eu ouvi dizer que às vezes pode aparecer Rute Rute aqui, hein? Rute Rute é legal. Por ali tem Rute Rute. Se eu estiver na quarta geração. Não. Falto, se você fosse jogar com força contra e bater a sua cabeça numa árvore, outros tipos de Pokémon podem aparecer. Não, obrigado. Se eu fizer isso, eu uso um Pokémon pra isso. Mas nenhum de seus Pokémons tem Redbut? Não se preocupe, eles estão empatados. É quase a mesma coisa. Só que eu vou chocar menos. Cabeça. Vocês vão parar de explorar e vão descansar? O que vocês vão fazer? Que horas são? 3 horas. Ah, eu acho... Eu acho que... Eu acho que... É um bom tempo ainda até de noite. Então, talvez a gente possa explorar as outras regiões e aí quando eu estiver no ITC a gente volta pra cá, senão a gente vai ficar muito longe. Pode ser. Felizmente eu não sou eu e ainda tenho 10C, eu não tô com problema nas costas, podemos andar. Vamos lá. Bora. Esse mundo real tá ligado, não. Cansei, vamos sentar aqui. O que vocês acham, Doc, Elise? Ah, por um. Tipo, tanto faz. Por mim? Eu só quero ter certeza que o chocolate tá bem agora. Depois você tem que achar uma cara assustada pra ele. O Marcos botou uma tão boa aí, Mariana. Aham. Eu tinha arrumado umas também, depois eu vou colocar. Uhum. O vapor é o coitado. Gordo. O que vocês pretendem me fazer? Eu tô com qualquer coisa, podemos explorar, podemos parar. Então faz. Então, eu falei que faz primeiro, então vocês vão ter que decidir. Ah. Beleza, joque é em pó. Ah, vai, vamos explorar, a gente não tá fazendo nada aqui mesmo. Então, a não ser que alguém queira fazer alguma coisa aqui, fazer um piquenique, sei lá, tipo. Talvez esse jogo a gente não dá pra ir. Eu não trouxe bolotinhas de nata. Vamos explorar, então. Ainda deve ter o que? Umas 5 horas antes de anoitecer? Tem era de verão aqui no mundo Pokémon? Ou já acabou? Eu acho que não. Não, aqui é o mundo evoluído. Não tem essa porcaria do era de verão. Tem se você for com o Jotô. Sim. É verdade, em Jotô tem. Você tem razão, Marcos. Ó, aqui tá mais escuro já essa floresta, ó. Tá ficando tarde. Então. Vocês voltam pro ponto inicial de vocês, né? Tem pra cima a clareira, pro lado o lugar que vocês estavam antes e pra baixo que não tem um caminho. Então vamos lá pra baixo. Tá. Cara, então. Quando vocês começam a andar aqui pra baixo, vocês coloquem aqui em cima, por favor. Eu tinha me perdido, mas agora eu me achei. Beleza, do alto descobrimento. Cara, vocês vão... Enquanto vocês vão andando por aí, podem andar por aí à vontade? Beleza. Beleza. Uma coisa que vem do nada. Pera aí que deu bug aqui. Pula em você, Elise. Alcança a sua mochila e sai com a sua carteira. E cara, sai correndo. Que isso? Quem ensinou ele a fazer isso? Pega esse mank. A gente corre atrás, sei lá. Beleza. Quando vocês continuam correndo aqui pra baixo... A gente é... Tomar um gank de vários manks. Não se aguir. É. Vocês chegam nesse lugar aqui. A gente tá aqui em cima, né? É, vocês tão aí em cima. Vocês notam que lá embaixo tem vários manks num tronco partido de árvore. E parece que tem muita coisa nesse tronco partido de árvore. Parece que eles colecionam coisas brilhantes e colocam aí no meio. Ô, Balute. Primeira vez que tem booty no jogo. O Dinho Like falou que esse mank é o mank do Rio de Janeiro. Eu tenho que dar pra ele então, se pegar ele, né? É. Pega ele e chama de carioca. Então. Ok, avanço correndo lá. Devolve a minha carteira! Ei, monkeys. Vocês notam que eles estão dispostos a lutar pelo loot. Eu tô disposta a lutar pela minha carteira. Eu mando pedir também. É isso, vai! Eu pego duas... Meu token sumiu. Ixi. Acho que ele nunca esteve aqui, Mariana. Teve sim. Tá do meu lado, seu token. Será que ele tem um pokém em cima de você? Não, é que ele acabou de subir aí. Não, é que eu acabei de colocar. Ah, tá. Aí tá sumido. Vai, Alfred, pega a minha carteira de volta! Eu pego duas pokébolas. Um putty bird! Falut! Muito, avan! Ele não quer pegar minha carteira de volta. Todo mundo rolou iniciativa? Sim. Ele é gigantesca. Então, vamos lá. Começo por esse manque aqui Podia ter sido pior, ele podia ter roubado sua câmera Pois é Isso aí ele não conhece Na modernidade, que vale mais que carteira Você sai do eletrônico e tal No mercado negro Cara, ele vai até o Fard, né, que era quem tava no Acesso dele E ele tenta dar um golpe de Karate Mas ele erra miseravelmente Ele já vem aqui de trás com a mão pra cima Sabe, foi facinho pro Alphard Perceber e defender Hunter? Ah, o Hunter vai pra esse que atacou a A Staryu E dá um pack nele Foi oito de dano E ele está muito machucado Você nota que ele está meio cambaleando Está difícil pra ele lutar Raulucha Beleza, o Raulucha Que é o meu amigo Mucha Ele vai vir até esse Munchen aqui E ele vai dar um character de shopping Aaaaaaah Pfff Tô comendo a rolar Tá demorando, né Uhum Acho que agora foi Foi 15 mil Não, é, você errou Tipo, ele viu também o que você ia fazer E conseguiu esquivar Dammit, ele é bom em Karate Cara O seu Pigen tá voando, Fael Sim O Man que vem até aqui E começa a subir na árvore Ele tá quase na altura do seu Pigen Esse aqui, ele tenta ir até o Raulucha Tenta dar um character de shopping Ai Mas foi oito de dano, tá Porque o É menos dano É, porque ele é flying Ai Foi oito, tá Cai Cai Acho que o Roll20 hoje tá devagar O que foi, Fael Tem que rolar toughness? Sim É que o Roll20 tá devagar mesmo Eu tô Ele rolou aí, Kai, ou nem aí rolou? Pra mim não apareceu nada aqui Apareceu um ataque seu só Mas você não tem que rolar? Ah, peraí, gente O que? O Roll20 pra mim Deu umas quedas hoje Agora acho que apareceu Agora apareceu 23, cara Foi na lata Esse daqui vem até aqui Está flankeando com outro monkey, né? Apareceu o tempo todo Aquela questão de Tipo, sem coisa Conexão no meu Roll20 Cara, deve ser o Wi-Fi aí Talvez seja E ele erra mesmo com o flanke Esse daqui sobe até o PJ E tenta dar um Karate Chopper no PJ Pega Acerta 5 de dano 3, não? Não, porque ele é normal Ah, verdade Verdade Você toma 1 de dano E você está Dazed Tá meio tonto O PJ tá meio tonto Tá difícil pra ele lutar O Hunter tá voando? Ele acaba de dar um Peck no cara Tipo, ele deve estar muito longe Do show, não Então ele vai chegar até aqui Vai tentar dar um Karate Chopper no Coiso E erra Miserávelmente Flatlin? Flatlin? Beleza O Flatlin vai Vir Nesse monkey aqui E vai dar um Peck Seguido por um Quick Attack 19 Dando 8 Por ser voador Sim Você pode dar um Quick Attack Junto? Historicamente Caralho Esse man que está com vontade De lutar Tipo, é o Reaction A única coisa que acontece É que ele perde a reação dele Entendeu? Entendi Legal Acerta 5 de dano É normal, né? É, normal É, isso ele toma Ele toma 1 E você nota que ele fica meio tonto também É o único monkey que não agiu Ele vai tentar bater no que está batendo no amigo dele 8 de dano 8 de dano Man que tem poucos Energy No No Flatlin No flatlin Beleza No toughness Af Ah, você tomou 1 de dano, só Tomei 1, né? Alphard, sua vez. Ok. Alphard, usa o Psy-Shock naquele ladrão de carteira. Psy-Wave. Isso, tanto faz. Agora eu já não sei mais quem é o ladrão de carteira. Em qual dos ladrões de carteira você usou? Não sei, pode ser esse aqui. Beleza. Então é oito de dano. E ele cai no chão. Eu vou lá pegar minha carteira de volta. Tá com ele? Não, a sua carteira tá no loot. Então vou lá pegar minha carteira no loot. Eu derrotei o ladrão de carteira. A sua carteira você acha aí. E o resto você vai ter que dar uma investigada melhor. Tem muita porcaria aí. Ace? Ah, ele consegue dar um gancho pra cá e pegar os dois ou ele tem que estar mais longe pra esse? Não consegue. Então ele vai tentar dar um gancho. No... 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 Nos dois aqui e seguido pro kick-atac. Tá. É... Dodge. Dodge. Os dois passam, tá? Quatro de dano. Peraí que o monkey daqui do lado já tomou um dano, mesmo sendo quatro aí. O outro não. Ele tomou um de dano e está dazed. E você deu um click-atac nele também, né? Sim. Mas eu acho que ele deve ter passado. Ou não. Não sei. Não. Ele tomou dois de dano. Entra no dazed de novo, mas não soma, né, dazed. Não, acho que não. Não sei. Não. Só o stagg da caída. Dá, é. É... Lume na sua vez. Alguém está precisando de ajuda? Cara, tem muito monkey. Eu acho que o... Pig do Fael tomou uns golpes e o... Coisa do Caio também. Coisa do Caio está bem cercado aqui. Não sei. Uhum. É, não está mais, né? É. Mariana resolveu o cerco pra ele. Eu vou... Eu aponto que está aqui na minha frente. E... Eu esqueço todos os meus ataques, porque eu não sou um treinador desse tipo de coisa. Confusion. Beleza. Desarming Void também é fada, tá? Você que sabe. Os dois vão ter mais ou menos efeito. 23-6 pega. Vamos ver o Toughness. 21-6 na verdade é mais 2, né, Pau? É. É. 8. Ah, é verdade. É 23. Você está certo, Max. Ele tomou 1 de dano. Hum. Esse monkey ele sai da iniciativa porque ele está caído. Hunter. Hunter dá um pack no monkey aqui do lado. Beleza. Você acerta. 8 de dano. Ai. Ele cai. Ai, ai. Alúcia. Beleza. Eu vou atacar com esse aqui do lado do meu Pidge aí. Eu ganho o bônus para estar flanqueando, alguma coisa assim. Ganha. Beleza. Karate Shop. Uuua! Mucha. 25, 7 de dano. Não, eu estou rolando do HAL LUT, não do monkey. Mantenho esses 6 aí. É, eu achei estranho. O dele é 5 mais 1, 6. Deu 12. Certo. Você deu 7 de dano, né? Isso. Ele cai. Cara, vocês estão derrubando os aqui no ataque só. O monkey perto do Pidgey, ele vai dar um Karate Shop no Pidgey. Eu acho que ele erra. Fael? Ah, o macro de defesa mostra? Mostra. É 18 o Dodge Perk. Então ele erra. Esse daqui ele vai tentar bater no HAL LUT, porque é o que sobrou para ele, né? 23 eu acho que ele acerta, mas é 3 de dano. Esse daqui já pode ser denunciativo. Esse daqui também. Cara, o Rol20 hoje está devagar, não? Pois é. E para mim ele já desconectou, na verdade, do servidor uma pá de vezes. Então. Eu lembro que o Bello reclamava bastante, porque tinha muita manutenção de quarta. Aqui ele está normal. Não caiu nenhuma vez, pelo menos até agora. Ele deu umas caídas bonitas. Porque vocês são especiais. No final de semana estava bem ok, de maneira geral. Hoje está meio estranho mesmo. Não, a gente usa esse tempo aqui e tenta botar a macro, né? Eu vou tentar capturar o FAL de novo. Ele é a primeira subida ou a terceira forma. Não sei. Você evolui, FAL? Não sei. Talvez. Cara, eu rolo muito mal. Ah, papai, eu já mudei de novo a... A macro? É. Beleza. Quando ele mostra um, quer dizer que capturou? Não. Quando ele mostra um, quer dizer o quê? Quer dizer que deu bosta. Ah. Porque a macro não funciona de jeito nenhum. Você é feio e chato. Nice. Mandar um update da macro. Eu vou fazer um teste aqui. Quando eu rola o toughness, vai? Sim. Foi. Que bizarro. Pode ser a macro. Talvez que está ajudando a distribuir. Será? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ah, eu tomei e me usquei. Quanto foi? Dano? 3 de dano. Você tomou e ficou Daisy. Tá. É o Howlutia, né? Isso. Esse daqui vai tentar bater no Pidgeon. Erra miseravelmente. Flatling. Beleza. Esse manca da minha frente, ele tá o que exatamente? Caiu? Tombou? Desmaiou? Caiu, desmaiou. Entendi a sua iconografia. Então, eu ataco esse aqui do lado com Bicada e Bicatec. Essa é a Bicada, Bicatec deve ter errado. É, exatamente isso. A Bicada que você acertou. 8 de dano, 23 menos 9 dá 14. Ele toma 1 e está staggered. É a vez dele. Ele vai tentar atacar. O que atacou ele agora. Nada. Alphard, sua vez. Ok. Sobrou algum... Ladrão de carteira em pé? Tem um aqui embaixo. Dois aqui embaixo, na verdade. E esses dois aqui. Beleza. Alphard, ataca esse ladrão de carteira aqui! Você quer falar pra ele dar um passinho pro lado só pra ele não ficar com cover? Chupa. Pode ser. Perfeito. Ou é melhor vir pra esse lado aqui? Não, tanto faz. Pro lado que você foi, tá bom também. Tá bom. Oito de dano, né? Mas Piapa já não tá contando dano? Ou não? O quê? O... Já tem 4 mais 2 ali. Você tá adicionando outro mais 2? Sim, porque tem mais 2 dá fraqueza. É psíquico. Ah, tá. Eu achei que já tava contando na rolação. Não, não. É o... Esse... Dois aí que tá dando do mais é por causa... É porque o dano é uncontrolled, por causa do... Do lance lá do... Oito de dano, ele toma um de dano. Ace? Ah, o Ace usa a vetania e depois ataque rápido. Beleza. Mesmo esquema da outra vez. Uhum. Esse consegue esquivar. Esse não. Esse então tá lá... Metade... É 3 de dano... É 4 de dano, né? Sim. Ele ainda toma mais um... E ele não... É bom, não chegou a vez dele ainda. E o outro seria 8 de dano, eu acho. É, o outro é 8 de dano. É, o outro é 8 de dano. Toughness... Ah, mas... Ele toma um. E o... Até que foi nesse daqui que tá mais machucado, né? Isso. É 5 de dano. Toughness... 5 de dano? 20? Por 1 ele não cai. Ele está staggered. Lúmina. Nesse que tá staggered. Uhum. Confusion! 6 de dano. 16 se acerta... 6 se acerta. Toughness... Você causou 8 de dano? E aí? 15. Ele cai. Ainda não acabou? Tá quase. Pode ir, Hunter. Aí o Hunter vai atacar o... É, ele vai dar uma volta aqui atrás e vai dar um pack no... Pra franquear com o Halute, né? Ou com o Pige. Beleza. Acerta... 8 de dano. 8 de dano? Ele cai. 6. 40 minutos por dia. Ok. O Halute ataca esse manken aqui. Ele já está... Aperta. 5 de dano. Acerta! Acerta! Acerta. Eu estou rolando coisa errada aqui. Bom, considera esse 1. Beleza. De defesa Com sete de dano, né? Uhum O Man que tem Ele foi dezenove no dado Tá com dois de toughness Então rolou três Sete, bom Ele se juntou um segundo staggered Ele cai? Sim, esse staggered é incapacitado Então ele cai Bota um pokémon Esse Man que sai Esse Man que Fica, ele tenta atacar o A Lucha Ele cai Ele vai, mas não vai sozinho Jogar toughness aqui Acho que ela caiu mesmo Dez de dano Foi dez de dano É Então deu vinte e cinco Não, a menos que ele tivesse staggered Ele não caiu Não, não Ela estava, não está mais Agora está de novo Basicamente Ela está em staggered agora, né? Deu três de dano Isso, isso, isso Está bem machucada Flatling Bem, no Flatling Ele vai até aqui Flanqueia com o Monkey E Pack e Quick Attack Eu tenho os dois, eu acho Acertou Então oito e cinco Esse daqui é do oito Ele está staggered E tomou um de dano E vamos rolar de novo Caiu Caiu Ê Estou pensando Agora que o Flatling tem dois ataques por tudo Então a gente fala de Two Punch Bird Oh, esse começou a ficar forte também agora Pois é O que o Manate de Solu não faz, né? Pois é Bom, estão todos os Monks caídos Muito bem, Alfard Você resgatou minha carteira Bom trabalho, mas o que diabos esses Monks estavam... Eu vou desenhar a cara de todos eles Beleza A gente vai deixar eles aqui desacordados? E com a cara arriscada Que nem o de Glypuff faria Pode arriscar a vontade Mas eles podem precisar de tratamento Vai que ele parece que o Mabdrew mata eles enquanto eles dormem Eu não acho que o Mabdrew faria isso E bem que são resistentes Eu dou um jeito neles depois Aqui não é, né? Estão fora da floresta de Grygian, tá? Vocês atravessaram a Rota 2 Ah, é? Ok Não sabia disso Cepa, depois de desenhando a cara deles Dando um burlão e enxotando eles daqui E eu vou ter uma longa conversa sobre como é errado roubar coisas de pessoas Eu acho Se vocês quiserem, vocês podem rolar a Investigate aí pra tentar pegar... Eu sou horrível nisso Eu posso tentar convencer os Monkeys ao contrário do que aconteceu, mas... Eu vou tentar investigar também Você desenhou o monóculo e o bigode em um... Pelo Pokémon Habit, é comum o Manky fazer isso? Sim Você sabe que não é exatamente incomum Que eles têm alguns interesses por coisas brilhantes e principalmente por coisas humanas Eu vou ter uma conversa muito séria com eles sobre como eles não podem ficar roubando coisas de pessoas Mas que diabos tontes eles roubaram, assim? Ahn... Tem muita coisa inútil aí É... Vamos ver... O Duncan tirou 28 É, eu fico horrível 16 e 18... Ah não, isso daí pra Intimidation É... Faw, você encontrou aí nesse monte mais ou menos 800 Pokém Uau Moedas É... É... Caralho Isso Duncan Você foi encontrando um monte de porcaria aí Você tirou... Candelabro Você tirou enfeitezinho de frente de casa Um monte de coisinha minúscula, assim, bizarra, né? E... Conforme você foi cavando, você achou uma coisa muito especial Uma pedra da água Uau 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 Enquanto vocês estão aí fazendo barulho, né? Vocês começam a notar uma coisa que vocês não tinham notado antes Eu tô vendo você me desenhar Eu tô vendo você me desenhar O tronco que tava ali atrás não era... na verdade não era um tronco O tronco acorda E vocês notam que é um turtwig Uau 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 Eu tô vendo a direção dele Beleza Quer dizer que os bunkers colocavam coisa em cima desse piste de Pokémon Não, 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 não É outro tronco É outro tronco Isso daqui é um tronco Ah, ok Isso daqui é um tronco partido É que parecia que tinha um log aqui, sabe? Um... Isso daqui é um stamp Entendi, entendi agora Agora faz sentido Ah, gente, aqui, 150 poquinhos pra cada um de vocês, vamos dividir o pão Obrigado, quase que eu comprei um Pokémon É 200, tá? É 200? É verdade, eu encontrei errado Eu encontrei errado Você vai dar 600 cada um, Peppa? Era 800 800 no total Cara, eu juro que ele é 600 É, Marcos, você ia dizer? É, tipo, depois que eu vejo o Pokémon eu jogo a pedra pra trás De volta no tronco Em total desinteresse Beleza E vou lá dar uns poke no Pokémon Num Tertwig Uhum Tipo, Tertwigs em geral também são dóceis, sabe? Eles não... Se oferece alface pra ele, ele faz aquela cara de... Sabe aquelas tartarugas que abrem a boca? Tipo, essa é a melhor coisa que eu já vi na minha vida Exato Aí se oferece um morango e te coloca no tronco Elize, olha o que que eu achei Uma pedra na água Não, eu não apontei pra pedra Elize quase tropeçou na pedra que o Draco jogou fora Essa pessoa vai na água O quê? Elize está evoluindo? Elize, e agora virou... Como chama aquele personagem do Guerreiros Antes de Heard? Que é a água? Marina 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 Sensacional, não podia pedir nada melhor Nossa, a Marina era muito legal Todas eram legais, cara Heard é maravilhoso Uhum, Heard é maravilhoso Olha, Duncan, Tertwing O nome dele tem que ser NÃO Por quê? Cor, você erra Mas eu não tô entendendo, eu não tava lá, gente Ah, é verdade, você não tava lá Se você seguisse meu blog, meus 500 videologues, você saberia Ele parece um bonsai Parece Eu rego ele Cara, ele parece excepcionalmente feliz Ele tá numa parte meio fechada da floresta Ele não deve ter visto chuva, muita chuva por esses tempos Não vou dizer que ele tava precisando de água, mas... Não tá rejeitando também, não Ele tá feliz com a alface, com o morango, com a água Ele é uma tartaruga feliz É Ele é jolly Beleza Vai, Pokébola Uhum Ele também é um Pokémon que acaba não lutando muito Ele aceita ser capturado Hum Hum Eu vou guardar essa pedra da água bem... Bem, 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 bem guardada Porque não pode acontecer acidente Pode anotar no seu loot É Você não vai fazer que nem o comic que eu mandei, não? Que maldade Adorei Você vai mandar alguém pra boxe ou vai mandar o Tertwig pra boxe, Marcos? Eu vou mandar o Bubassaro, porque o Bubassaro não tava na... Na lista Nossa, gente, como vocês rejeitam o Sapa Amassado Eu Tertwig é muito melhor que o Sapa Amassado Tô muito chateada com vocês Então tá Agora já vai começando a entardecer um pouco mais Tá começando a chegar perto de 5 horas Talvez se tiver bom a gente começar a pensar em voltar Ou ir pra Viridian, estamos noitados do caminho, eu não sei que vale a pena Eu acho que a gente vai ter que acampar e descansar aqui mesmo Vai ter esses monkeys? Porque o jogador tá cansado pra caralho Ah, beleza Tranquilo Não, pessoal, o Sapa Amassado só tinha Tackle e Growl Se vocês tivessem evoluído ele, ele ia ter muitas coisas legais, tá? O Tertwig tem Razor Leaf já É que ele também já tá nível 7 Ele já tá na Power Level 7, tá? Ele tá nível... Ele tem Absorve Sim 5 a 12 Quando você evoluiu o Pokémon com pedra, ele para de aprender igual ao Psynovus? Depende do Pokémon, eu acho que o Eevee não Não, o Eevee não, o Eevee você tem que evoluir na verdade Pra ele ter um paisagem do tipo dele É Da hora A maior parte do pessoal que muda, assim, de tipo essas coisas, não tem problema não Faz sentido, né? Tipo, eu não vou aprender nada do que ele tive porque eu evoluí Não faz sentido Finalmente, eu sou um tipo de água Não vou mais aprender nada Eu sei Tackle, Growl Baby Dollars Só Cegatec Cegatec Bom, pessoal Então, muito obrigado aí pra todo mundo que nos assistiu hoje Hoje vamos parando aqui um pouquinho mais cedo E continuamos em breve Valeu, Paulo Muito obrigado a todos os jogadores também E eu espero que todos tenham se divertido Deixa eu aqui agradecer a quem está nos assistindo Obrigado ao Tomate, que está vendo a gente hoje Valeu aí, Tomate Obrigado ao Augustelos Obrigado ao Araújo38, nosso mais novo seguidor Ao Bialjapa Ao Camarão Galáctico Ao Dinho Yaki Ao Electrical Skateboard Ao Gominho Show Ao Ibrahi Ao Lufelol Ao Narc1 Ao Popózio Ou Pupuzio Não sei como pronuncia correta Ao Holtan Potion Ao T-Axis Ao TuraXD E ao ViniLima Muito obrigado mesmo, pessoal E é isso Brigadão, pessoal Valeu aí Gente, obrigada Boa noite Boa noite Boa noite, Paulo